E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Solo Leveling. É isso mesmo, hoje a gente vai reagir ao trailer oficial de Solo Leveling, que pra quem não sabe é o Manhua. Eu não manjo nada da história, nunca li Solo Leveling, também nunca vi nenhum outro Manhua, mas já vi muita gente elogiando a qualidade de verdade assim, sabe? Então eu tô bem curioso pra ver. Pra gente começar, já deixa o like aí no vídeo que isso me ajuda demais mesmo. Também aproveita e se inscreve no canal que eu tô trazendo um react de vários animes da hora. Tem Black Clover, Dr. Stone, Boruto, Boku no Hero. Vai começar Kimetsu no Yaiba e quando sair Solo Leveling eu vou trazer também, então se inscreve aí. E agora, bora pro react. Bora lá, moleque. Eu já vi essa imagem, mano, eu acho. É alguma coisa azul, tipo uma estátua. Deve ser mesmo, bicho. Deve ser famoso, né, mano? Isso aí, ó. Isso aí que eu vi, esse sorriso, mano. Mó creep. Caraca, tem umas estatuazonas. Ih, sangue, já deu merda. Nossa, que trilha foda, mano. Pô, se o bagulho for a réplica assim... Aí eu frito, hein? Isso me lembrou Shingeki. De leves. Ih, vai cortar o cabelo. Vai ficar fodão. Nossa, mano. Caraca, que clima da hora. Estreia na próxima temporada de inverno. Legal, mano. Nossa, muito foda. Gostei. Mostrou, tipo, pouquíssima coisa ali, sabe? Mas acho que foi suficiente pra eu me dar uma hypada ali. Eu fiquei curioso. O que vocês acharam do trailer? Comenta aqui embaixo. Vocês já leram? Estão vendo pela primeira vez também? Comenta aí. Também não esquece de deixar o like aí no vídeo que isso me ajuda demais, beleza? Tamo junto e falou.